O que é essa enfermeira que não chega, madrinha? Oi, gente, bom dia. Oxi, tudo bom? Oxi, eu pensei que tu já tinha parido, menina. Sermei, minha filha, ainda. Tô na luta. Sermei? Sermei. Oxi, tava que tinha vencedor de vida e tu tá grávida de novo? Meu filho outro. Dei nove meses só. Ô, pra isso. Tava que tinha vencedor de vida, menina, já. Já é outro. Já é outro, né? Danada, viu? Danadinha. Ela é enfermeira. Tá, viu? Tá, é bonita. Deus é mais. Deus é mais. Ó, pra isso. Toda arriscada, tatuagem e tudo. Ó, quando eu te vi, não tava assim, não. Mudei, minha filha. O pai que é, tu sabe? Sabe, não? Na melhor, todo mundo vai saber. É, né? Na melhor ocasião. Eu me esperei que você já achar a revelação. Então, vai fazer coisa. Me convida. Ó, me chamou. Te chamou? Me chamou. Vai passar por um dentista, Ju? Oi, do banco. Boa tarde. E, diz aí? Deu o quê? Dízio. Dízio? É, gasolina. Quer aquele meu posto? Não, mas é de saúde, viu? É de saúde. Quer que você tenha pedido pra alguém aqui, né? Quer que você tenha uma placa, diesel no posto, quer que vire a gasolina, diesel, álcool. Deve ser no fundo aí, ó. Tá vendo? Deve ser no fundo. Vai. Não é, não, menino. É no fundo do posto, não é aqui dentro, não. Quer que é de saúde. Ah, obrigada. Deve ter que pegar. Tu vai passar pelo dentista aí? Eu não. Vim comprar pão. Você veio comprar pão? Oi. Ah, tá bom. A gente no posto vai fazer o quê? Alguma coisa, né? Não sei. Não, menino. Vim comprar pão. Não tem que seguir na hora. Você não tem nada a ver se você acordou com o seu dia ruim, não. Eu não tenho nada a ver, não, amor. Tá achando que vou morrer a testa. Ah, mas não tem que ignorar só, não. O que é que a pessoa vai fazer no posto? Eu não sei. Comprar pão. Eu não sei, eu quero achar. Cadê o guarda daquele dia? Falei com ele, ele falou que aqui consertava carro também, oficina. Aqui? Ô, meu Jesus. Onde foi que tu achou isso aqui? Tem uma chave de fenda aí, não? Mas não tem, tá? Ah, onde? E aí, é gêmeo? Isso, aí tá bem, minha filha. Graças a Deus. Vai, gente. Tchau, você. O Alfredo desse pedaço de cavalo disse pra mim que agora eu tô perguntando, ele vai passar pelo dentista que eu tô aqui na sala com o dentista. Ele teve a paixão de dizer pra mim que aqui ele veio comprar pão. Não tem uma chave de fenda, não? O outro é que atrás de mecânico. Tem uma chave de fenda? Não tem um nome. Ah, mas ele tá provando o lugar errado também, né? Se eu ver se tinha uma minha senha, gente, nada, né? Recebe seu nicho, não tá? Uma bagunça, desculpa, Deus amarelo. Deixa eu te falar de uma coisa aqui, fala do dia que viria gasolina, desce o álcool. Ô, menino, pergunta aí qual que a pessoa vai tomar as fenda. Não vai ser que coisa que eu divido, uma pedra de cavalo. Não sabe, não? Não tem gasolina, álcool, uma chave de fenda. Sei não. Desorientar esse menino, né? Eu não sei não, só não gosta da vida que eu sou. Fecha sua cara, procura o seu lugar que eu guardava de ninguém. Ó, menino, antes que eu pergunte qualquer informação, eu tô de saída. Ter minha vontade de ir no dentista, ver se minha saúde bucal tava boa, passou. Deixa eu dizer mais. Vou no particular, hein? Tem uma chave de fenda, né? Amor, que é bom. Hã? Tchau. 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 Tchau.